É isso aí meu povo, nós estamos gravando aqui na avenida, na BA, BA 210, que sai fora da cidade, né? BA 210, nós estamos se aproximando aqui do parque de exposição, né? Se aproximando da prainha da cidade, que é o parque de exposição, aqui o nome, entendeu? Se está no canal Deoclesco Pedro, se inscreva, seja um assinante, né? Faça crescer esse canal, se inscreva, seja um membro, juntinho conosco, tá certo? E é isso aí, estamos juntos no canal, estamos saindo fora aqui, né? Estamos indo lá no bairro centenário, bairro rodoviário, aí a prainha é isso aí meu povo, mais uma gravação aqui ó, beirando o rio, aqui é duas águas, água do lado e água de outro aqui ó, nós estamos indo por jardins rodoviário, mais um vídeo aqui meu povo, conheça Paulo Afonso, venha passear, você que é turista, né? Você possa vir conhecer mais a nossa cidade, cidade maravilhosa, Paulo Afonso, muito bonita as maras do rio aqui ó, de um lado, do lado e do outro, vamos atravessar a ponte ali ó, vamos atravessar a ponte, aqui ó, muita água aqui ó, aqui tem uma ponte que a água passa por um lado e pro outro aqui ó, aqui é outra ponte né, que a água passa pra cá e pra cá, os dois lados, água e água ó, muito bonito aqui ó, muito bonito, Paulo Afonso Bahia, tamo junto no canal Deoclésio Pedro, mais um vídeo pra você, se inscreva no nosso canal, seja um membro, tá certo? Tamo junto meu povo, é isso aí família, família alegre e feliz, no canal Deoclésio Pedro, é isso aí, nós estamos se aproximando ali, do parque aquático, aqui ó, água, água, é isso aí, estamos juntos, muito bonito aqui né, postar mais um vídeo pra vocês, tá bom? Assista, comente, gente, seja um membro do nosso canal, seja um membro do nosso canal, certo? Ali é a praça do santuário né, santuário é um clube né, ali ó, faz festa, casamento, é isso aí, aqui é, quando vai ser o novo condomínio aí, vai ser condomínio fechado aí né, é isso aí meu povo, nós estamos indo no bairro rodoviário, bairro rodoviário, nós estamos indo, gravar mais um vídeo lá, tá certo? Gravar um vídeo lá na rua Paraná, Paraná é? Vou ver aqui, a rua Paraná, é isso aí, nós estamos chegando aqui no bairro BTN né, BTN, bairro Tranqueta Neve, Tranqueta Neve 1, Hum, é isso aí, já é saída da cidade aqui né, tá indo fora, E gasolina, 6 reais 19, e alguns, quase 6 reais e 20 centavos, muito caro gasolina, né? Muito caro gasolina aqui na Bahia, no estado da Bahia, caro demais pessoal, misericórdia, É isso aí, mais um vídeo pra você, certo? Nós estamos indo gravar lá no bairro rodoviário, bairro rodoviário, nós vamos fazer um vídeo lá, tá bom? Se der, nós já emenda tudo junto com esse vídeo aqui, tá certo? É isso aí pessoal, nós estamos aqui né, Finalizar esse vídeo né, Saindo fora né, Vamos gravar lá no jardim, Bairro rodoviário né, A rua Paraná, É que nós estamos saindo fora da cidade, É o último bairro de Paulo Afonso né, Já fica perto, depois da Federal, Bairro Jardim Rodoviário né, Vamos fazer um vídeo lá, Certo? E é isso aí meu povo, Mais um vídeo para o nosso canal, Canal no Youtube, Deoclésio Pedro, É o canal da família, Você possa se inscrever, Possa ser, É um membro do canal, Tá bom? Se inscreva, Deixe seu joinha, Aperta o dedinho lá, O joinha, Não esqueça, Tá bom? Seja um membro do nosso canal, Participe, Comente, Mande para outras pessoas, Você que não é inscrito, Se inscreva, Se inscreva aí no nosso canal, Dê um apoio aí pra nós, Tá bom? Estamos começando, O canal tá crescendo, E vocês se inscrevendo, Para, Nos ajudar aí, Tá bom? Finalizar esse vídeo né, Até o próximo vídeo, Vou gravar, Outro vídeo, Para o meu amigo, Ali da cidade, Perus, Em São Paulo né, Gravar um vídeo, Ali na rua Paraná, Onde mora a sogra dele, Ele pediu, Ele pediu pra gravar, E nós estamos indo lá, Fazendo um vídeo, Já que eu tô, Eu vim pra cá, Pra, O BTN, Resolver um negócio, Vou gravar o vídeo, Pra ele, Hoje, Daqui a pouquinho, Tá bom? Tchau, Um abraço, Se inscreva no meu canal, Aperta o sininho, Aperta o nome, Se inscrever, Aperta o sininho, Aperta o joinha, E se inscreva no nosso canal, Tá bom? Aqui, Já é a saída da cidade, Tchau, Um abraço, Fiquem todos com Deus, Tchau, Tchau pessoal, Se inscreva, Não se esqueça, De se inscrever no nosso canal, Canal, Deoclésio Pedro, Aqui sai fora da cidade, Vai para Jereboabo, Vai pra Salvador, Vai para Caju, Vai pra Maceió, Vai pra Recife, Figarinhões, Vai aqui a saída, Para todos os lugares, Né? Pernambucano, Vai pra Delmiro, Vai pra Pernambuco, Vai pra Lagos, Vai pra Sergipe, Vai pra Aleluia, Vai pra muitos lugares, Tchau, Se inscreva no canal, Canal, Deoclésio Pedro, Isso aí, Tchau, Tchau pessoal, Até o próximo vídeo, Tchau,